Uma das principais mudanças proposta pela reforma política é o voto em lista fechada. Nesse modelo, ao invés de votar em um candidato específico, vota-se no partido. Dessa forma, o eleitor não poderá mais escolher um nome, mas sim a legenda cujas ideias o representam. Cada partido faz uma lista interna com seus principais candidatos, e depois de divididas as vagas, os nomes do topo da lista é que assumem. A lista fechada é usada em pelo menos 29 países. Seus defensores dizem que ela facilita o controle sobre as campanhas, já que os candidatos de uma mesma legenda não precisam competir entre si, dá mais coerência ideológica aos partidos e pode significar um aumento de representatividade feminina, por exemplo. A principal crítica, especialmente em tempos de lava-jato, é que os partidos usem a lista para manter o foro privilegiado de políticos investigados. Para valer em 2018, as mudanças devem ser aprovadas até outubro deste ano.